Você sabia que dentro do STF existe um centro integrado de enfrentamento à desinformação e à defesa da democracia? É isso mesmo. Dentro da Suprema Corte do Brasil, existe um centro específico com a finalidade de combater as fake news e defender a democracia. O nome é bonito, né? É um centro que vai evitar que qualquer pessoa espalhe mentiras. E aí a grande preocupação desse centro é justamente nos períodos eleitorais. Toda vez que chega o ambiente eleitoral, surge a necessidade do centro de enfrentamento como um herói, como se fosse o Batman, um vigilante noturno, garantir que a desinformação não aconteça e garanta a democracia. Bom, pelo menos é assim que funcionaria na teoria, né? Porque na prática não é. Tanto não é que o Paulo Pimenta tem propagado desinformação a todo custo, pra todo canto no país e nada acontece. O maior propagador de fake news hoje no país é o Paulo Pimenta, ministro do Lula. E pior, ainda aciona a Polícia Federal, ou aciona o Lewandowski, ministro da Justiça, pra se valer do poder de investigação da Polícia Federal, pra perseguir opositores e pessoas que falam a verdade. Que compartilham, por exemplo, notícias verdadeiras como uma matéria da Folha de São Paulo. Onde o deputado Eduardo Bolsonaro compartilhou a notícia e acabou sendo investigado pela Polícia Federal por compartilhar uma manchete da Folha de São Paulo. Não estamos falando de nenhum outro veículo menor, um veículo enviesado, qualquer coisa, não. A Folha de São Paulo. E ainda assim, o Paulo Pimenta foi lá e botou a investigação em cima do Eduardo. Fica evidente que a Justiça aparentemente é bastante cega, mas muito cega quando é pra investigar pessoas que são aliadas ao governo. Porém, a venda levanta e a espada é usada com toda a força da lei pra perseguir os opositores. É assim que funciona o Judiciário no Brasil. Mas vamos concordar. Vamos concordar e aí, antes de eu adentrar o assunto, falar de Rede Globo, o Judiciário, ele não age de ofício. Você que tá assistindo esse vídeo, que em algum momento da sua vida participou de uma faculdade de Direito, ou você que nunca fez Direito, eu vou explicar pra você. O Judiciário, ele tem que ser provocado pra agir. O que é isso? Você vai até um advogado, vai ao Ministério Público, tá... Olha só, existe uma afronta-lei aqui. Eu preciso processar alguém pra fazer valer o poder do Judiciário Estatal pra garantir o meu direito. Não importa qual seja. Essa pessoa vai lá, faz uma petição, assina com a OAB dele, vai lá pro processo. O Judiciário não age de ofício. Opa, ó, ó, houve uma ilegalidade ali, prendam esse homem. Não! O Judiciário não vai bater no carro e tá errado. Sem processo. Não! Você precisa que alguém vá lá mover. Quem tem o juiz postulante, o direito de postular em juízo, de mover o Judiciário? Advogados, certo? Advogados, procuradores e o Ministério Público. O parquê. Eles podem entrar com a ação. Mas não é pra isso que serve o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Porque é basicamente o Judiciário agindo via de ofício. E isso não pode. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Isso é um contrassenso em relação a tudo que eu aprendi na faculdade de Direito. Aí eu fico olhando pra cima aqui, pros livrinhos, né? Tem lá o Código Civil, o Manual de Direito Civil, o Código Tributário, Lógica. Tem até um Código da Vida ali. Bom livro, inclusive. E aí eu fico pensando. Serve pra nada. Serve pra mais nada. Os cinco anos que eu me dediquei na faculdade de Direito, vendo as aulas lá do professor Fabrício Pelóia, do mestre Paiva, do Denis Ferraz, outros tantos professores que me ensinaram, sou muito grato a eles, não valeu de nada. Não serve de nada porque não existe segurança jurídica no país. Não existe lei no país. A gente para pra analisar a Constituição. Pô, era um trabalho lascado lá, as provas, liam o livro e tal, fazia. Não serve pra nada. Porque simplesmente o judiciário vomita uma nova lei, conforme eles bem entendem, e dane-se tudo isso aqui. Os molequinhos com a vela zodíaco não, mas os livros, em compensação, tem menos utilidade. Porque tudo que a gente aprendeu na faculdade se tornou inútil. Inútil. Porque não há segurança jurídica nesse país. Ah tá, gente, no vídeo ninguém viu livro nenhum, então isso aqui vai sair depois, ó. Ali tem meus livros de Direito, Código Civil, Manual de Direito Tributário, Direito Ambiental, Direito Penal, Constituição Federal, Lógica. Aqui tem alguns outros livros de Direito, alguns livros que eu ganho de vereadores, de outras pessoas que eu gosto de ler. E eles têm muito menos utilidade, porque não valem nada, do que meus bonequinhos, os Cavaleiros do Zodíaco, que são extremamente mais úteis, porque pelo menos me trazem boas memórias e são úteis, porque a história canônica dos Cavaleiros do Zodíaco vale até hoje, diferente da Constituição Federal, que não vale nada. O Centro, só pra você entender, é liderado pelo Alexandre de Moraes. E ele jura que luta pela democracia e pune fake news. Pois bem, em entrevista à Rede Globo, o Paulo Pimenta repete e chancela uma série de mentiras que tem espalhado pra defender o assédio e a perseguição de quem critica o governo. É importante deixar bastante claro pra vocês. O Paulo Pimenta foi despachado pelo Lula lá pro Rio Grande do Sul. E ele funciona na base do abuso de autoridade. E aí, ele reconhece que o governo Lula, inclusive, não tem estrutura pra receber doações. Olha só, a gente não tem estrutura pra arrecadar tudo na hora que as pessoas falam. É coisa do exterior, é coisa de cada estado. Cada um que junta um monte de coisa pra doação, ele acha que a gente tem que ter estrutura pra pegar na mesma hora e distribuir. Ou seja, ele fala que não há eficiência do estado. Em distribuir as doações dos donativos feitos pelos brasileiros pra socorrer o povo gaúcho. Só que aí, depois, ele diz que isso não é verdade. Que a culpa é dos prefeitos que não entregam um plano de trabalho. Ou seja, ele fala que a gente não consegue arrecadar, mas a culpa é do prefeito. Porque o Lula nunca é culpado de nada, segundo os petistas. Na prática, o que o Paulo Pimenta queria é que os prefeitos parassem de socorrer a população pra fazer um plano de trabalho de distribuição de donativos pra suprir a ineficiência do governo federal. Que passou ali duas semanas sem fazer nada pra ajudar o Rio Grande do Sul. Lula foi lá, passou três horas e depois foi assistir o show da Madonna. E aí, é só importante deixar bastante claro que há quem diga que o Paulo Pimenta tem interesse, inclusive, em concorrer ao governo do Rio Grande do Sul em 2026. E aí fica evidente o interesse dele em chupinhar o estado e levar a situação à bancarrota. Mas vamos concordar também, Eduardo Leite não serve pra nada, não é nem adversário, é um baita de um inapto. O Eduardo Leite, eu já fico falando que ele é um inapto, eu critico ele, mas eu quero deixar uma coisa bastante clara pra vocês. O Eduardo Leite, ele é completamente incompetente. Em momentos de crise, nós vemos quem são verdadeiramente os homens e os meninos. É nesses momentos que se separam os homens dos meninos. O Eduardo Leite, ele é um menino birrento. Ele reclamou que as pessoas estavam fazendo doações pro Rio Grande do Sul. No meio da crise, ele preferiu trocar a foto de perfil pra colocar o colete da defesa civil. No meio da crise, ele tava preocupado em chamar o plano de reconstrução, o plano Marshall, o plano Marshall, sei lá qual o plano que ele queria dar pro negócio. Ele estava mais preocupado com a mídia dele, a imagem dele durante a calamidade, porque claramente ele tem interesse em ser presidente da república, apesar de não ter competência pra ser sequer dono de cocheira, mas ele tava ali enchendo o saco, porque ele queria se valer da calamidade pra isso. O Rio Grande do Sul não fez a prevenção adequada. O Eduardo Leite falhou enquanto governador no aspecto preventivo e falha enquanto governador no aspecto de combate ao que está acontecendo neste momento no Rio Grande do Sul. A situação no Rio Grande do Sul, ela se deu por conta de um desastre natural, mas ela é agravada pela incompetência política do governador do Rio Grande do Sul e do presidente da república. Infelizmente, a má escolha eleitoral leva a população gaúcha a sofrer pela calamidade natural e também pela calamidade daqueles que nos governam. Tamo junto, um abraço e vamos processar aqui.